Canção do Cão Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 B Era bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era bingo A ponte de Londres está caindo A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Bela dama Então construa com madeira Com madeira, com madeira Então construa com madeira Bela dama A madeira logo cai também Cai também, cai também A madeira logo cai também Bela dama Construa então com massa e tijolos Massa e tijolos Massa e tijolos Construa então com massa e tijolos Bela dama Massa e tijolos Não ficarão Não ficarão Não ficarão Massa e tijolos Não ficarão Bela dama Construa então com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa então com ferro e aço Bela dama Ferro e aço Podem entortar 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 Ferro e aço Podem entortar Bela dama Construa então com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa então com prata e ouro Bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Bela dama Papai! Papai, papai, nosso guardião Sempre por perto um homem de visão Planeja o futuro, nos protege contra o mal Programa as melhores férias para todos nós Papai, papai, nosso guardião Cozinha de tudo, somos sortudos O melhor milkshake, um bolo para seis Cada prato, todo dia, para todos nós Papai, papai, nosso guardião Nos ensina coisas da vida Andar de bicicleta e como empinar pipa Conta histórias bem legais para todos nós Papai, papai, nosso guardião Sempre prepara coisas variadas Sair pra acampar Onde cochilar Na fazenda a brincar Na rampa escorregar Johnny, Johnny, sim mamãe Johnny, Johnny, sim mamãe Comendo açúcar Não mamãe Falando mentiras Não mamãe Abra a boca Ha, ha, ha Ha, ha, ha Parabéns pra você! Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Mamãe Mamãe, mamãe, um anjo para mim Alegre e tão linda de um amor sem fim Me ensina a falar, me ajuda a andar Sempre me amparando até grande eu me tornar Mamãe, mamãe, a melhor que eu já vi Sempre limpinhos, ela nos deixa assim Nos cobre do frio, com o coração quentinho E lê as melhores histórias em quadrinhos Mamãe, mamãe, única você é Preparo meu cabelo, não deixo um fio em pé Me tira da bagunça, me veste como nunca Com uma bela saia que combina com a blusa Mamãe, mamãe, nossa super voz Abafa os ruídos e canta pra nós Em línguas diferentes Canta com a gente E para bem dormir quando a noite surgir Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe, tubarão 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 Papai, tubarão 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 vovó, tubarão Dubarão, tubarão, tubarão vovô, tubarão Tubarão, tubarão, tubarão vou caçar Vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim É o fim É o fim Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jalepe, uma mala E na porta ele bateu com um ratatatata Sacudindo a cabeça ele olhava pra boneca Ele disse dona Poli já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento Poli tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jaleco e uma mala E na porta ele bateu com um ratatatata Sacudindo a cabeça ele olhava pra boneca Ele disse dona Poli já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento Irmã 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 Amigas Amigas para sempre Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Ela me anima Me joga para cima E sem preocupação Nós rimos de montão Irmã 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 Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Aça tortinhas, comemos batatinhas E juntas cantamos canções todo dia Irmã, irmã Amigas para sempre Anda comigo, minha confidente Me ajuda a escalar No alto a chegar As melhores histórias Sei que ela vai contar Irmã, irmã Amigas para sempre Anda comigo, minha confidente Compra docinhos Sempre com carinho Castelos bem altos Nós duas construímos O Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho O Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho O Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho O Moço do Bolinho O Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho O Moço do Bolinho O Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Irmão 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 Do meu coração Sempre protetor É sua missão Conserta meus brinquedos Enfrenta os meus medos E alto ele canta Comigo o dia inteiro Irmão 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 Do meu coração Sempre protetor É sua missão Me ajuda a pedalar E gosta de brincar Coisas que eu gosto Saímos pra comprar Irmão 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 Do meu coração Sempre protetor Sempre protetor É sua missão Quando eu precisar Quando eu precisar Conte sempre comigo Meu irmão querido Chuva 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 Vai embora Vem chover Vai embora Mamãe do Johnny Vem chover Vem chover Vem chover Vem chover Vem chover Vem chover Outra hora O pequeno Johnny Quer brincar agora Chuva Chuva Vai embora Meu ursinho Meu ursinho deu um giro Meu ursinho Meu ursinho Meu ursinho Meu ursinho Deu um giro Meu ursinho Meu ursinho Meu ursinho Toque o piso Meu ursinho Meu ursinho Meu ursinho Deu um salto Meu ursinho Meu ursinho Chegue bem alto Meu ursinho Meu ursinho Meu ursinho Corve-se bem Meu ursinho, meu ursinho Toque os pés Meu ursinho, meu ursinho Apague a luz Meu ursinho, meu ursinho Até depois Crianças comendo açúcar Crianças comendo açúcar Emily, Emily Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Jolly, Jolly Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Lili, Lili Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Música Mole, mole Sim, professora Comendo açúcar Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Irmã 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 Minha confidente Ela me anima Me joga para cima E sem preocupação Nós rimos de montão Irmã Irmã Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Aça tortinhas Comemos batatinhas Comemos batatinhas E juntas Cantamos canções Todo dia Irmã 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 Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Anda comigo Anda comigo Me ajuda a escalar Me ajuda a escalar No alto a chegar As melhores histórias Sei que ela vai contar Irmã Irmã Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Compradozinhos Sempre com carinho Castelos bem altos Nós duas construímos Esse cachorrinho Esse cachorrinho estava só Esse cachorrinho se perdeu Esse cachorrinho tinha fome Ele não tinha ninguém De dia ele chorava Ui, ui, ui E à noite também Esse cachorrinho conheceu o amor Esse cachorrinho tem um lar Ele sempre ganha recompensas Esse cachorrinho é brincalhão Esse cachorrinho latiu au, au, au Até o nosso portão Esse cachorrinho tinha bons amigos Esse cachorrinho tinha um lar Ele tinha muitos brinquedinhos Ele gostava de brincar Esse cachorrinho não chora mais E muito feliz ele está Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida 10 pequenos ônibus 10 pequenos ônibus Quatro pequenos Cinco pequenos Cinco pequenos Seis pequenos ônibus Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos ônibus Três pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Irmão 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 Do meu coração Sempre protetor É sua missão Conserta meus brinquedos Enfrenta os meus medos E alto ele canta Comigo o dia inteiro Irmão Irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Me ajuda Me ajuda a pedalar E gosta de brincar Coisas que eu gosto Saímos pra comprar Irmão 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 Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sempre ao meu lado, por onde eu andar E sempre brincando, querendo me assustar Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor, é sua missão Sei que estará, quando eu precisar Conte sempre comigo, meu irmão querido A semana tem sete dias Lá, 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 lá O primeiro dia de trabalho é segunda Lá, 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 lá Começamos na segunda, depois vem terça-feira Segunda-feira, terça-feira É o começo da semana A semana tem sete dias Lá, 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 lá Depois de terça, vem quarta-feira Lá, 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 lá E na sequência, quinta-feira Lá, 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 lá Depois de terça e quarta-feira Em seguida, quinta-feira Quarta-feira, quinta-feira São meio da semana Finalmente é sexta-feira Lá, 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 lá A semana tem sete dias Lá, 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 lá O fim de semana começa no sábado Lá, 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 lá Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jalepe, uma mala E na porta ele bateu um ratatatata Sacudindo a cabeça, ele olhava pra boneca Ele disse, dona Poli, já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento Poli tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jaleco e uma mala E na porta ele bateu com um ratatatata Sacudindo a cabeça, ele olhava pra boneca Ele disse, dona Poli, já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento 10 numa cama Havia um 10 numa cama E o mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um 8 numa cama E o mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um 8 numa cama E o mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um 7 numa cama E o mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um 8 numa cama Havia um 6 numa cama E o mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um 8 numa cama Havia um 8 numa cama E o mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um 8 numa cama Havia um 8 numa cama E o mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um 8 numa cama Havia um 8 numa cama E o mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um 9 numa cama Havia um 9 numa cama E o mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um 9 numa cama Havia um 9 numa cama E o mais novo disse Boa noite Johnny, Johnny, sim mamãe Johnny, Johnny, sim mamãe Comendo açúcar Não mamãe Falando mentiras Não mamãe Abra a boca Ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim mamãe Comendo açúcar Não mamãe Falando mentiras Não mamãe Abra a boca Ha, ha, ha Tchau, ha Tchau, ha Mary tinha um carneirinho Mary tinha um carneirinho, carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho branco como a neve Por todo lado ele a seguia, a seguia, a seguia Por todo lado ele a seguia, ele sempre segue Mary tinha um carneirinho, carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho branco como a neve Por todo lado ele a seguia, a seguia, a seguia Por todo lado ele a seguia, ele sempre segue Um dia foi até a escola, até a escola, até a escola Um dia foi até a escola, o que era proibido E as crianças se divertiram, se divertiram, se divertiram E as crianças se divertiram ao ver o carneirinho A professora o expulsou, expulsou, expulsou A professora o expulsou, mas o deixou pertinho O carneirinho O carneirinho adora Mary, adora Mary, adora Mary O carneirinho adora Mary, tão triste ela ficou E a Mary adora o carneirinho, o carneirinho, o carneirinho E a Mary adora o carneirinho, a professora falou Mary tinha um carneirinho, carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho, branco como a neve Canção dos empregos Viajo pelo espaço, eu ando pela lua E sabe eu que mais também, exploro galáxias Você é um astronauta! Eu visto um uniforme, eu luto contra o crime E sabe o que mais também, eu salvo pessoas Você é um policial! Eu planto as sementes, eu cuido bem da terra E sabe o que mais também, eu cultivo árvores Você é um jardineiro Eu apago incêndios, eu faço salvamentos E sabe o que mais também, eu atendo emergências Você é um bombeiro! Eu faço mil delícias Pãezinhos e tortinhas E sabe o que mais também, eu faço rosquinhas Você é um padeiro! Aquela aranha A data do brilhar E sabe o que mais também, eu faço baldo! A data do brilhar A data do brilhar A base do brilhar E sabe o que mais também, eu enfim E sabe o que mais também, eu Volte de Caraca Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir O sol já vai surgindo Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Mary tinha um carneirinho Mary tinha um carneirinho, carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho branco como a neve Por todo lado ele a seguia, a seguia, a seguia Por todo lado ele a seguia, ele sempre segue Mary tinha um carneirinho Mary tinha um carneirinho, carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho branco como a neve Por todo lado ele a seguia, a seguia, a seguia Por todo lado ele a seguia, ele sempre segue Um dia foi até a escola, até a escola, até a escola Um dia foi até a escola, o que era proibido E as crianças se divertiram, se divertiram, se divertiram E as crianças se divertiram ao ver o carneirinho A professora o expulsou, expulsou, expulsou A professora o expulsou, mas o deixou pertinho O carneirinho adora Mary, adora Mary, adora Mary O carneirinho adora Mary, tão triste ela ficou E a Mary adora o carneirinho, um carneirinho, um carneirinho E a Mary adora o carneirinho, a professora falou Mary tinha um carneirinho, carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho, branco como a neve Seu lobato tinha um sítio Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma vaquinha Ia, ia, ó Era mumu pra cá, mumu pra lá Era mua aqui, mua ali, em todo lado mumu Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha um gato Ia, ia, ó Era miau, miau pra cá, miau, miau pra lá Era miau aqui, miau ali, em todo lado miau, miau Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, ó Era qua qua pra cá, qua qua pra lá Era qua aqui, qua ali, em todo lado qua qua Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ó Família dos dedos Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Irmã dedo, irmã dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Essa é pra você, mamãe! Enquanto ela estava deitada em sua cama, doente, seus filhos se reuniram em torno dela rapidamente. Mamãe, conte pra nós o que foi. Não se preocupe, ajudaremos, seremos seus guardiões. Mas apenas uma tosse fraquinha foi sua resposta. Não havia como negar, não estava bem disposta. Então, todos juntos decidiram ajudar, e com amor puderam se guiar. Mamãe, mamãe, essa é pra você, vamos cuidar de você. Vai melhorar, você vai ver, é sim, é o que vamos fazer. É sim, é o que vamos fazer. Mamãe, mamãe, essa é pra você. Vamos cuidar de você. Arrumar os quartos, o piso, o barrer. É sim, é o que vamos fazer. É sim, é o que vamos fazer. Mamãe, mamãe, essa é pra você. Vamos cuidar de você. Nós vamos limpar, pra você descansar. É sim, é o que vamos fazer. É sim, é o que vamos fazer. Canção dos empregos É sim, é o que vamos fazer. Em um laboratório, eu crio coisas novas. E sabe o que mais também? Eu faço experimentos. Você é um cientista! Com uma bela voz, eu canto para todos. E sabe o que mais também? Eu gravo canções. Você é um cantor! Dentes com aparelhos, eu deixo bem perfeitos. E sabe o que mais também? Eu combato a dor de dente. Você é um dentista! Fiz sobre várias coisas, eu posso ensinar. E sabe o que mais também? Trabalho na escola. Você é um professor! Eu cuido dos bichinhos, eu faço curativos. E sabe o que mais também? Eu salvo muitas vidas. Você é um veterinário! Cinco macaquinhos! Cinco macaquinhos! Cinco macaquinhos pulando no colchão. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou pro médico e ele disse então. Nada de macacos pulando no colchão. Quatro macaquinhos pulando no colchão. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou pro médico e ele disse então. Nada de macacos pulando no colchão. Três macaquinhos pulando no colchão. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou pro médico e ele disse então. Nada de macacos pulando no colchão. Dois macaquinhos pulando no colchão. Um caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou pro médico e ele disse então. Nada de macacos pulando no colchão. Um macaquinhos pulando no colchão. Ele caiu com a cabeça no chão. A mamãe ligou pro médico e ele disse então. Nada de macacos pulando no colchão. Sou um pequeno bule. Sou um pequeno bule robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule robusto e feliz Sou um pequeno bule muito prazer Te dou um exemplo do que posso fazer Giro a minha alça pro lugar do meu nariz É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule muito prazer Te dou um exemplo do que posso fazer Giro a minha alça pro lugar do meu nariz É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule, robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um açobinho vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jalepe, uma mala E na porta ele bateu um ratatatata Sacudindo a cabeça, ele olhava pra boneca Ele disse, dona Poli, já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento Poli tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jaleco e uma mala E na porta ele bateu com um ratatatata Sacudindo a cabeça, ele olhava pra boneca Ele disse, dona Poli, já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento Ei, ei, vem brincar! Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar O papai da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A mamãe da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar O irmão da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A irmã da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A pequena Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Mary tinha um carneirinho Mary tinha um carneirinho Carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho Branco como a neve Por todo lado ele a seguia A seguia, a seguia Por todo lado ele a seguia Ele sempre segue Um dia foi até a escola Até a escola, até a escola Um dia foi até a escola O que era proibido E as crianças se divertiram Se divertiram, se divertiram E as crianças se divertiram Ao ver o carneirinho A professora o expulsou Expulsou, expulsou Expulsou A professora o expulsou Mas o deixou pertinho O carneirinho O carneirinho adora Mary Adora Mary, adora Mary Adora Mary O carneirinho adora Mary Tão triste ela ficou E a Mary adora o carneirinho O carneirinho, o carneirinho E a Mary adora o carneirinho A professora falou Mary tinha um carneirinho Carneirinho, carneirinho Mary tinha um carneirinho Branco como a neve A bola do bingo sumiu Bingo e eu jogando bola Jogando bola Jogando bola Bingo e eu jogando bola Num dia ensolarado Joguei a bola um pouco longe Um pouco longe Um pouco longe Joguei a bola um pouco longe Bem afastado Bingo correu para buscar Pra buscar Pra buscar Bingo correu para buscar E o jogo continua Ele voltou sem nenhuma bola Ele voltou sem nenhuma bola Sem a bola Sem a bola Ele voltou sem nenhuma bola E o jogo tinha acabado Eu comecei a procurar Procurar, procurar Eu comecei a procurar Fiquei até cansado Eu procurei por todo lado Todo lado Todo lado Eu procurei por todo lado Nada foi encontrado Bingo ficou Bem tristinho Bem tristinho Bem tristinho Bingo ficou Bem tristinho Sem seu brinquedinho Logo alguém bateu na porta Bateu na porta Bateu na porta Logo alguém bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho achou a bola Achou a bola Achou a bola Nosso vizinho achou a bola Ficou preso em sua árvore E nós jogamos todos juntos Todos juntos Todos juntos E nós jogamos todos juntos Juntos toda tarde Amanhã será Amanhã será O dia ter Novas habilidades Vamos praticar Aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Vamos saltar E aprender Rápido como um giro Que o nosso canto Voe bem alto Feliz é como eu me sinto Feliz é como eu me sinto Amanhã será O dia ter Novas habilidades Vamos praticar Aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Sob o sol Sob o sol Vamos correr Rápido como o vento Que o nosso canto Voe bem alto Felizes nesse momento Felizes nesse momento Amanhã será Amanhã será O dia ter Novas habilidades Vamos praticar Aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar O moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim conhecemos o moço do bolinho Sim conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Sim conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim conhecemos o moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Sim conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Cinco bebezinhos prontos pra dormir Um tem um cobertor, vermelho é sua flor Quatro bebezinhos prontos pra dormir Um pega um travesseiro e dorme bem ligeiro Três bebezinhos prontos pra dormir Um pega uma mantinha e deixa a cama forradinha Dois bebezinhos prontos pra dormir Um pega um lanchinho e come rapidinho Um bebezinho pronto pra dormir Tenho tanto sono, ele disse pra si Meu ursinho, meu ursinho, deu um giro Meu ursinho, meu ursinho, toque o piso Meu ursinho, meu ursinho, dê um salto Meu ursinho, meu ursinho, chegue bem alto Meu ursinho, meu ursinho, covesse bem Meu ursinho, meu ursinho, toque os pés Meu ursinho, meu ursinho, apague a luz Meu ursinho, meu ursinho, até depois Crianças comendo açúcar Patrick, Patrick Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Oscar, Oscar Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca David, David Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Oliver, Oliver Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Ha, ha, ha Papai Papai, papai Nosso guardião Sempre por perto Um homem de visão Planeja o futuro Nos protege contra o mal Programa as melhores férias Para todos nós Papai, papai Papai, papai Nosso guardião Cozinha de tudo Somos sortudos O melhor milkshake Um bolo para seis Cada prato Todo dia Para todos nós Papai, papai Papai, papai Nosso guardião Nos ensina Coisas da vida Para andar de bicicleta Andar de bicicleta Andar de bicicleta E como empinar pipa Conta histórias Conta histórias bem legais Para todos nós Papai, papai Nosso guardião Sempre prepara Coisas variadas Sair pra acampar Onde cochilar Na fazenda A brincar Na rampa Escorregar Dez pequenos ônibus Um pequeno Dois pequenos Três pequenos ônibus Quatro pequenos Cinco pequenos Seis pequenos ônibus Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos ônibus Dez Pequenos Ônibus Um pequeno Dois pequenos Três Pequenos Ônibus Quatro pequenos Cinco Pequenos Seis pequenos ônibus Sete pequenos Oito pequenos Nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus O supermercado No supermercado É pura diversão E sempre conseguimos Algo bom, bom, bom Encontramos vegetais E ervilhas por lá Chocolate em nossa cesta Nunca pode faltar Escolhemos um pãozinho E uma carne pra fazer E muito mais coisas Que queremos comer Lá tem de tudo Então por que esperar? Vamos lá Não demore Não vá se atrasar No supermercado É pura diversão E sempre conseguimos Algo bom, bom, bom Um chiclete ou uma revista Com certeza lá tem E enchemos nossas cestas Com jujubas também Escolhemos nosso frango Escolhemos nosso frango Queijo, carne e batata Agora estamos prontos Vamos comprar uma torta Lá tem de tudo Então por que esperar? Vamos lá Não demore E não vá se atrasar Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Muito prazer Te dou um exemplo Do que posso fazer Giro a minha alça Pro lugar do meu nariz É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Johnny, Johnny, sim mamãe Compris Quem vai ouvir Cheio de vapor Sim, mamãe Comendo açúcar Não, mamãe Falando mentiras Não, mamãe Abra a boca Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, mamãe Comendo açúcar Não, mamãe Falando mentiras Não, mamãe Abra a boca Ha, ha, ha Mamãe Mamãe, mamãe Um anjo para mim Alegre e tão lindo Linda de um amor sem fim Me ensina a falar Me ajuda a andar Sempre me amparando Até grande eu me tornar Mamãe, mamãe A melhor que eu já vi Sempre limpinhos Ela nos deixa assim Nos cobre do frio Com o coração quentinho E ler as melhores histórias Histórias em quadrinhos Mamãe, mamãe Única você é Preparo meu cabelo Não deixo um fio em pé Me tira da bagunça Me veste como nunca Com uma bela saia Que combina com a blusa Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Nossa super voz Abafa os ruídos E canta pra nós Em línguas diferentes Canta com a gente E para bem dormir E quando a noite surgir A ponte de Londres está caindo A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Bela dama Então construa com madeira Com madeira Com madeira Então construa com madeira Bela dama A madeira logo cai também Cai também Cai também A madeira logo cai também Bela dama Construa então Com massa e tijolos Massa e tijolos Massa e tijolos Construa então Com massa e tijolos Bela dama Massa e tijolos Massa e tijolos Não ficarão Não ficarão Não ficarão Massa e tijolos Não ficarão Bela dama Construa então Com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa então Com ferro e aço Bela dama Ferro e aço Podem entortar 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 Ferro e aço Podem entortar Bela dama Construa então com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Construa então com prata e ouro, bela dama A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, bela dama Havia um dez numa cama e um mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um nove numa cama e um mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um oito numa cama e um mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um set numa cama e um mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um seis numa cama e um mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um cinco numa cama e um mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um três numa cama e um mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um dois numa cama e um mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um dois numa cama e um mais novo disse Vai pra lá, vai pra lá Então todos rolaram e um caiu Havia um numa cama e um mais novo disse Boa noite Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão 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 Papai tubarão 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 Vovó tubarão 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 Tubarão, vovô tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge Sãos e salvos, sãos e salvos, sãos e salvos, sãos e salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim, é o fim Você está dormindo? Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Você nos tocando, você nos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Você nos tocando, você nos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Você nos tocando, você nos tocando Din, din, tom, din, din, tom Você está dormindo, você está dormindo Irmão John, irmão John Você nos tocando, você nos tocando Din, din, dom, din, din, dom O Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Sim, conhecemos o Moço do Bolinho Que vive aqui pertinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho, o moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho, que vive aqui pertinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho que vive aqui pertinho Dance comigo Balance os ombros, balance os ombros Dance comigo, dance comigo Pé direito à frente, pé esquerdo atrás Isso é uma salsa Dê uma volta, dê uma volta Dance comigo, dance comigo Mão direita pra cima, mão esquerda pra baixo Isso é uma rumba Mãos na cintura Mãos na cintura Dance comigo Dance comigo Gire e gire Gire e gire Isso é um tchá 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 Bata os pés Bata os pés Dance comigo Dance comigo Agora os dois pés Bate, bate, bate Isso é uma falsa Mãos na cintura Família dos dedos Família dos dedos Desej Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, é que estou Como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, é que estou Como vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, é que estou Irmã dedo, irmã dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebe dedo, bebê dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Irmã dedo, irmã dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebe dedo, bebê dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Acordar Lave o rosto ao acordar Põe as coisas no lugar Faça a cama, não se esqueça Faça a cama, não se esqueça E a mamãe obedeça Coma frutas no café da manhã Faça a cama, não se esqueça Bananas, uvas, laranjas e maçãs Se arrume para a escola Faça a cama, não se esqueça Bem bonito está na hora Faça a cama, não se esqueça Não se esqueça do sorriso Faça a cama, não se esqueça Faça a cama, não se esqueça Cumprimente seus amigos Faça a cama, não se esqueça Nunca finja, não é preciso Faça a cama, não se esqueça Faça a cama, não se esqueça Faça a cama, não se esqueça Seja gentil com todo mundo Faça a cama, não se esqueça Na escola nos divertimos muito Faça a cama, não se esqueça Aprender é um tesouro Faça a cama, não se esqueça Sempre seja corajoso Faça a cama, não se esqueça Me, me, ovelha negra Me, me, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Treça cojilã Um para o mestre Pra senhor também E um para o menino Que vive mais além Me, me, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Treça cojilã Um para o mestre Pra senhor também E um para o menino Que vive mais além Me, me, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Treça cojilã Um para o mestre Pra senhor também E um para o menino Que vive mais além Me, me, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Treça cojilã Um para o mestre Pra senhor também E um para o menino Que vive mais além Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos Pulando no colchão Um caiu Com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse E então Nada de macacos Pulando no colchão Quatro macaquinhos Pulando no colchão Um caiu Com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse E então Nada de macacos Pulando no colchão Três macaquinhos Três macaquinhos Pulando no colchão Um caiu Com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse E então Nada de macacos Pulando no colchão Dois macaquinhos Pulando no colchão Um caiu Um caiu Com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse E então Nada de macacos Pulando no colchão Um macaquinho Pulando no colchão Ele caiu Ele caiu Com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse E então Nada de macacos Pulando no colchão Canção do cão bingo Um fazendeiro Tinha um cão Seu nome era bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era bingo Um fazendeiro Tinha um cão Seu nome era bingo I-N-G-O 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 Seu nome era bingo Um fazendeiro Tinha um cão Seu nome era bingo I-N-G-O 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 Seu nome era bingo I-N-G-O 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 Um fazendeiro Tinha um cão Seu nome era bingo I-N-G-O 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 Seu nome era bingo I-N-G-O I-N-G-O Um fazendeiro Tinha um cão Seu nome era bingo I-N-G-O 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 Seu nome era bingo I-N-G-O I-N-G-O Um fazendeiro Tinha um cão Seu nome era bingo I-N-G-O B-I-N-G-O 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 Seu nome era bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era bingo Canção dos sinais de trânsito Aquele são sinais de trânsito Um semáforo, um semáforo Aquele são sinais de trânsito Vamos aprender Semáforos têm três cores Três cores, três cores Semáforos têm três cores Vamos aprender Quando ver a cor vermelha Cor vermelha Cor vermelha Cor vermelha Quando ver a cor vermelha Você deve parar Quando ver a cor amarela 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 Quando ver a cor amarela Você deve esperar Quando ver a cor, verde, cor, verde, cor, verde Quando ver a cor, verde, pode andar Aqueles são sinais de trânsito, um semáforo, um semáforo Aqueles são sinais de trânsito, agora já sabem Agora podemos cruzar a rua, cruzar a rua, cruzar a rua Conhecemos os sinais de trânsito, estamos todos felizes! Chuva, chuva, vai embora! Chuva, chuva, vai embora! Vem chover em outra hora, o irmão do Johnny quer brincar agora Chuva, chuva, vai embora! Chuva, chuva, vai embora! Vem chover em outra hora, o irmão do Johnny quer brincar agora Chuva, chuva, vai embora! Chuva, chuva, vai embora! Vem chover em outra hora, o pequeno Johnny quer brincar agora Chuva, chuva, vai embora! Johnny, Johnny, sim mamãe Johnny, Johnny, sim mamãe Comendo açúcar, não mamãe Falando mentiras, não mamãe Abra a boca, ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim mamãe Comendo açúcar, não mamãe Falando mentiras, não mamãe Abra a boca, ha, ha, ha Bebê tubarão Bebê tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Mamãe tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Papai tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Tubarão, vovó tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar Vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São os estalvos, são os estalvos, são os estalvos, são os estalvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim, é o fim, é o fim, é o fim This time we're gonna go a little faster! Are you ready? Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Tubarão, 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 vovó tubarão Tubarão, 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 vovô tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim, é o fim, é o fim, é o fim A Ponte de Londres está caindo A Ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A Ponte de Londres está caindo, Bela Dama Então construa com madeira, com madeira, com madeira Então construa com madeira, Bela Dama A madeira logo cai também, cai também, cai também A madeira logo cai também, Bela Dama Construa então com massa e tijolos, massa e tijolos, massa e tijolos Construa então com massa e tijolos, Bela Dama Massa e tijolos não ficarão, não ficarão, não ficarão Massa e tijolos não ficarão, Bela Dama Construa então com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço Construa então com ferro e aço, Bela Dama Ferro e aço podem entortar, entortar, entortar Ferro e aço podem entortar, Bela Dama Construa então com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Construa então com prata e ouro, Bela Dama A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, Bela Dama Canção dos Empregos Em um laboratório eu crio coisas novas E sabe o que mais também? Eu faço experimentos Você é um cientista! Com uma bela voz, eu canto para todos E sabe o que mais também? Eu gravo canções Você é um cantor! Dentes com aparelhos, eu deixo bem perfeitos E sabe o que mais também? Combato a dor de dente Você é um dentista! Fiz sobre várias coisas Eu posso ensinar E sabe o que mais também? Trabalho na escola Você é um professor! Eu cuido dos bichinhos, eu faço curativos E sabe o que mais também? Eu salvo muitas vidas Você é um veterinário! Mary tinha um carneirinho Carneirinho, carneirinho, carneirinho Branco como a neve Por todo lado ele a seguia A seguia, a seguia A seguia por todo lado ele a seguia Ele sempre segue Um dia foi até a escola Até a escola, até a escola Um dia foi até a escola O que era proibido E as crianças se divertiram Se divertiram Se divertiram E as crianças se divertiram Ao ver o carneirinho A professora o expulsou 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 A professora o expulsou Mas o deixou pertinho O carneirinho O carneirinho adora Mary Adora Mary Adora Mary O carneirinho adora Mary Tão triste ela ficou E a Mary adora o carneirinho O carneirinho O carneirinho E a Mary adora o carneirinho A professora falou Mary tinha um carneirinho 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 Mary tinha um carneirinho Branco como a neve Quantos dedinhos? Quantos dedinhos em uma mão? Quantos dedinhos em uma mão? Quantos dedinhos em uma mão? Todos contando juntos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Quantos dedinhos nas duas mãos? Quantos dedinhos nas duas mãos? Quantos dedinhos nas duas mãos? Todos contando juntos 1, 2, 3, 4, 5 Seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Bata, bata, bata palmas Bata, bata, bata palmas Bata, bata, bata palmas Todos batendo palmas Quantos dedinhos tem um pé? Quantos dedinhos tem um pé? Quantos dedinhos tem um pé? Todos contando juntos Um, dois, três, quatro, cinco 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 Quantos dedinhos nos dois pés? Quantos dedinhos nos dois pés? Quantos dedinhos nos dois pés? Todos contando juntos Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Bata, bata, bata palmas Bata, bata palmas Bata, bata palmas Bata, bata palmas Bata os pés Esse cachorrinho Bata palmas Esse cachorrinho estava só, esse cachorrinho se perdeu Esse cachorrinho tinha fome, ele não tinha ninguém De dia ele chorava, ui, 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 e à noite também Esse cachorrinho conheceu o amor, esse cachorrinho tem um lar Ele sempre ganha recompensas, esse cachorrinho é brincalhão Esse cachorrinho latiu au, 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 até o nosso portão Esse cachorrinho tinha bons amigos, esse cachorrinho tinha um lar Ele tinha muitos brinquedinhos, ele gostava de brincar Esse cachorrinho não chora mais, e muito feliz ele está Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida A canção dos docinhos Eu tenho cinco docinhos Papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei Se eu tenho cinco docinhos Papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei Você tem quatro? Mamãe não tem um docinho Mamãe não tem um docinho Se dou pra ele um docinho Com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei, com quantos eu fiquei Se eu tenho quatro docinhos, mamãe não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei Você tem três! Eu tenho três docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei, com quantos eu fiquei Se eu tenho três docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei Você tem dois! Eu tenho dois docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei, com quantos eu fiquei Se eu tenho dois docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei Você tem um! Agora todos temos docinhos! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nesta data querida! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nesta data querida! Parabéns pra você! Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Você está dormindo? Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John Irmão John Irmão John Você nos tocando Você nos tocando Din Din Tom Din Din Tom Você está dormindo Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John Você nos tocando Você nos tocando Din Din Tom Din Din Tom Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John Irmão John Você nos tocando Você nos tocando Din 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 Tom Din Din Tom Ei, ei, vem brincar! Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar Papai da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A mamãe da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar O irmão da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A irmã da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A pequena Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Aquela aranha Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha E aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva E aquela aranha subiu pela parede Veio a aranha subiu pela parede Veio a aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha subiu pela parede E aquela aranha continua a subir E aquela aranha subiu pela parede E aquela aranha subiu pela parede Meu ursinho Eu sei lá, e eu sei até Meu ursinho, meu ursinho Dei um salto Meu ursinho, meu ursinho Chegue bem alto Meu ursinho, meu ursinho Corvencer bem Meu ursinho, meu ursinho Toca os pés Meu ursinho, meu ursinho Apague a luz Meu ursinho, meu ursinho Até depois Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão 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 Papai tubarão 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 Tubarão, vovó tubarão Tubarão, tubarão Vovô tubarão Vou caçar Vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim!